O nanossatélite produzido no Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, o ITA, completa dois anos de órbita da Terra. Dois anos atrás, o nanossatélite ITASAT subia ao espaço a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX, lançado a partir da base da Força Aérea dos Estados Unidos, na Califórnia. Produzido pelo Centro Espacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com suporte da Agência Espacial Brasileira e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ITASAT foi desenvolvido para auxiliar na formação dos especialistas na área aeroespacial. Após dois anos de operação contínua, atingindo o dobro de vida útil prevista no projeto, o reitor do ITA, professor e doutor Anderson Ribeiro Correia, comentou a conquista. O ITASAT é o principal nanossatélite desenvolvido no ITA, com fins educacionais para auxiliar na formação de especialistas na área aeroespacial e abriu portas para os novos projetos e parcerias com renomadas instituições nacionais e institucionais. Parabéns ao ITA e a todas as nossas instituições participantes desse feito. As informações completas estão no site da Força Aérea Brasileira. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.